Detalhe que Ricardo me ligou agora e falou assim Vem aqui que eu achei um lugar mais sombreado Só que Pense em alguém que eu perdi Nós vamos achar Ah, já achei ele A pessoa disse que perde a linha reta Deixa eu virar a câmera pra vocês verem O resorte direito, tá? Eu tô tentando filmar Sem balançar muito Mas me perdoe se tiver aquele balanço Me perdoe quem tem labirintite Olha, isso aqui é uma Uma fonte de espuma É mais para criança Mas eu tô doido para entrar Quem nunca Quem nunca quis clicar na espuma Olha ela Será que o senhor não trouxe vocês verem? Olha ela Uuuuuh Hum . . . . . . Thank you! Opa! Aqui, James! James L7! Amy! Hey, Amy! James Go! Amy! Amy! Ele foi fora! James, aqui! Amy! James! 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 Jimi! Aplausos Cripp Opa! 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 E a nossa atriz ficou à deriva, perdida, com o tubarão assassino em volta. Então tá né gente, depois dessa obra de ágil, que foi bom de novo, eu vou rodar de novo. Vamos tentar mergulhar. A água está geladíssima. Vamos entrar na piscina. Aliás, eu sempre estou homenageando a minha moça, Luísa Marilac, com essas frases. Eu como sou uma pessoa atrapalhada, eu estou rezando para que, sei lá, não caia dentro d'água, viu? Porque se cair, eu estou na Rua da Amargura. Vamos lá. A água está geladíssima. A água está geladíssima, Luísa Marilac. Quem tiver a oportunidade de fazer isso, tem que fazer, porque é esquerda. A água está geladíssima, Luísa Marilac. A água está geladíssima, Luísa Marilac. Eu vou te recolhar, meu amor. A água está geladíssima, Luísa Marilac. A água está geladíssima, Luísa Marilac. Tá zangado, da pele do falar, já tá todo armado, tá pronto pra atirar. Bota a cara no sol! Bota a cara no sol!